Música Meu nome é Leisa, eu sou diretora da Minds English School, uma franquia de escola de inglês com uma metodologia dinâmica e estamos no mercado há três anos. E tivemos aí o apoio da Opus, que fez o nosso software de gestão. Ele ajuda o franqueado a saber tudo o que ocorre na unidade dele, fazer planejamentos. E o franqueador, antes que o franqueado tenha alguma dificuldade, ele também tem condições de, junto com o franqueado, analisar e resolvemos um problema, damos ajuda. Hoje eu tenho um grande apoio de todos os consultores da Opus. Cada atualização eu sou muito bem atendida. Nós fizemos várias reuniões com tudo o que eu gostaria, de detalhes, de fechar portas, abrir portas. Otimização de sistema, ser uma coisa ágil. O sistema é todo online, isso significa que onde eu estiver, ou um franqueado estiver, nós vamos poder estar analisando tudo o que está acontecendo em tempo real. E isso ajuda demais a que a empresa consiga atingir as suas metas e os resultados que ela determina, dentro de uma planilha que nós trabalhamos juntos, franqueado e franqueador. A Opus foi uma empresa que realmente não me posicionou, olha, o sistema é isso ou aquilo. Ela entendeu a minha necessidade e dentro das minhas necessidades ela foi se enquadrando e chegou até o ponto que realmente eu queria, fazendo com que o sistema fosse bem otimizado e exclusivo para a minha empresa. para mim é essencial, porque sem um sistema de gestão eu não teria o que hoje eu estou tendo com a Minds, que é um crescimento realmente concreto. O sistema é 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 o sistema Obrigado.